Onde está o Judo? Estou aqui, estou aqui Ah está aqui? O Judo? Eu? Eu te ganhei, e não vou excluir o jogo Ah sim, ainda bem Mani Olha o Judo está aí Cuidado em Quem ia ter medo desse jeito? Alguém me diga Me diga, quem ia ter medo desse jeito? Eu tenho, eu tenho medo Eu tenho medo Porque eu não Mas eu ganhei tanto tempo que eu não tenho mais medo de nenhum jeito Eu tenho um pesadelo Eu não tenho Eu tenho um pesadelo Que sabe como é? Como é? Falha, falha, falha Que eu E você e todo mundo que joga isso Nós lutamos Do Judo e nós ganhamos do Judo Calhamba Isso não é um pesadelo, isso é um sonho Isso é um sonho Sonho bom Yeah Que matamos o Judo da porrada Calhamba Que ele desmaiou e morreu Desmaiou Afogado Está vendo ali a gasolina? Eu sei Eu vou morrer Eu vou só aventar a cabo do fuzil Eu estou com ele É bem aqui ó É bem ali ó Na frente Cadê? Me dá o fuzil que eu vou lá Me ajuda aqui que eu estou sem energia Eita Carrega, carrega Carrega energia Carrega Carregou um pouquinho Vai Carregou só um pouquinho Se esconde, se esconde Eita Não faça isso Não, você está aqui Dedo burro Que Dedo burro Que Dedo burro Que Dedo burro Que Dedo burro E ele nem me viu Ele abriu a porta e nem me viu Eu até bati nele Carrega que legal Que Dedo Que Dedo Deixa eu colocar? Mas eu errar Ai a gente morre Ai a gente já sabe né Ai eu morro da Silva Que Dedo Vem, vem, vem Eu vou colocar Vou colocar Não coloca não Oho A Bilemia Eu tenho Bilemia Não pega Não pega Mantaco não Não erra Não, não errei Boa Vem agora Ai elas vão fugir Oh, vou dropar Tch Vai Só peguei a Bilemia Oh, 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 oh Só peguei a Bilemia Ajude, só peguei Meu grande amigo Pan Cuidado Não bate esse pau Se bateu Vou expõe você Ele é muito engraçado Não bate esse pau Com um filho do céu Eita essa parte aqui É chaatinho de passar Mas passei Ai ai, ai 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 É caldo de dor Não cabi mais ninguém Ai ai Fiquei com medo Ai ai Bota zwei meu Oceco Oceco Sem bater, sem bater Já era Jason Fugir, fuga, GG Ae maninho, salvei tua vida Você me deve uma vida agora Boa, isso ai Quem quiser pegar o saco, pega ai que eu da uma martelada nele Calhamba Que violência Você vai voltar como o Tommy É, o Pão, o Pão vai voltar agora Você voltar e te escuro Eita, não maninho Eu te escuro Ai é maldade Como é que eu estou te ouvindo aqui Quer ajuda ai? Quem quer ajuda ai? Quem quer ajuda ai? Ai, ele voltou como o Tommy Bora ver se ele se sai bem agora Nesse retorno Vamos matar o Diego Isso sim Vê aqui, vê aqui Eu estou aqui do seu lado Vamos lá para o caraco A casa dele deve estar ali em cima É ali É ali Eu acho Bora, vai lá Vai lá Vai lá Dá a cobra pra menina Fica ai não, nem nada Vou pegar o macadão Pega o casaco Pega o casaco É, já saiu, já pegou os casacos, vem! Pegaram o casaco, hein? Já estão saindo! Eita, ferrou! Vamos matar o Jayden! Já vamos matar o Jayden! Você está do banheiro? Do lado do banheiro? Já estão aqui com o casacinho! Já vão matar mesmo o Jayden, bora lá! Eita! Vamos lá! Peraí! Vou tirar a máscara! A menina com o cadáver precisa subir! Podia usar a máscara! Bora! O Fernando, guia onde está o Jayden! O que que... Né, Fernando? Ah, esse aqui, beleza! Eu vou tirar uma máscara dele que... Que é um Tommy de verdade! Junta todo mundo aqui! Já estou com o casaco! Tô indo! Ele já tirou a máscara Jayden! Atiraram! Protege a guria que está com o casaco! Fica aqui! Fica lá! Fica lá dentro! Fica lá dentro! Fica lá dentro! Fui, fui! Vou tirar uma cadeira que ele vai direto! vw vw aaaah ai, minuto você sabe como ativar, né? vw vw Vamos lá Vamos lá Ainda tá Tirei Ativa o casaco Não Ativa o casaco Ativa o casaco Por que você não morre Calma ai, calma ai, não ativa não Fica aqui Ativa O casaco ativa Agora tem que bater Pronto, agora Já era Isso sim, boa Isso sim, boa Tá vendo como ele joga bem Uff Isso que é um homem de verdade Isso que é um homem de verdade Hahahaha Hahahaha Conseguiram, mataram o Jason Dá bastante XP Ae, bate aqui Toma Azulio Isso que é tome de verdade Não, isso que eu tome é mulher de verdade Ai sim Se Se me boa Levo Tchau Tchau